Galera, quantas vezes vocês já passaram por situações que você olha assim e você perde a paciência pra fazer alguma coisa, você não suporta essas coisas, você fica com raiva, você compromete o seu ânimo, o seu estado de ânimo do dia inteiro e até mesmo dias, semanas, meses se sentindo mal. Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu comecei a pensar de uma forma diferente, eu comecei a pensar, se você tem planos de melhorar alguma coisa, você tem que praticar. Aquilo. E com paciência não é diferente. Uma pessoa que fala que é muito paciente, mas que nunca passa por situações que faz você perder a paciência, tipo uma situação que geralmente um ser humano perde a paciência com isso, não pode dizer que é uma pessoa paciente, porque não passa por situações de estresse ou uma situação que você, que geralmente as pessoas perdem a paciência com isso e fica com raiva. Ponto positivo de você passar por situações que você vê que você está perdendo a paciência com aquilo. Você está ficando com raiva daquilo. Você já está sem... não aguento mais isso. Você pensa assim, você quer se tornar uma pessoa mais paciente? Pratique mais situações que exigem paciência. Sempre que acontecer algo que você normalmente ficaria pé da vida, você fala... Eu vou ficar... não, peraí, peraí, peraí. Essa é uma oportunidade para eu treinar a minha paciência. E você respira. Tá vendo aí? Eu estou perdendo a minha paciência. Essa coisa que... peraí, respira, tranquilo. Está tudo bem. Espera. É uma oportunidade que eu tenho para praticar a minha resistência com a paciência. Porque literalmente, tem pessoas que se estressam muito fácil no trânsito, que é uma prova de fogo, né? Coisas que acontecem com você, você leva muito a sério. Você fica com raiva. Você está viajando. Acontece alguma coisa. Atrasou algo. Você fica com raiva. Você começa a reclamar de tudo. Cara, relaxa. Tranquilo. Ou seja, tem outras coisas que acontecem boas que você pode se amarrar a essas coisas boas. Então, geralmente, ultimamente, quando eu passo por essas situações, por essas situações que anteriormente me deixariam muito com raiva, eu respiro e eu penso. É outra oportunidade de eu treinar a minha paciência. E é isso que eu faço. Eu tento pensar em coisas boas. Eu tento pensar em música. Eu posso escutar música também. Uma coisa muito boa sobre as boas lembranças, diferentemente da dor, da dor física, né? Você consegue replicar a satisfação de uma memória, no caso de uma experiência, né? Quando você estava caminhando por algum local que você gostou muito. Eu tenho um vídeo, assim, um mini-vídeo na minha mente quando eu estava em Ushuaia, na Patagônia, e eu estava indo para casa, na casa da pessoa que eu estava ficando lá, do Couchsurfing, e eu estava caminhando, tudo na neve. Era final de tarde, assim, estava um atardecer super bonito, e eu voltando para casa, e aquela tranquilidade, aquele frio, e eu ali agasalhado, e aquela sensação tão boa. E eu falando isso para vocês aqui, agora eu sinto essa paz, eu sinto essa tranquilidade. Isso me deixa calmo. Então você tem que reconhecer as coisas que te deixam calmo e juntar essas coisas como se fossem umas pílulas, sabe? Uns comprimidos para ficar calmo, mas são comprimidos de experiências. Então, digamos que você tem cinco coisas que quando você pensa nisso, você se derrete, você não tem como se sentir mal sobre isso. E você junta isso. E sempre que acontecer alguma coisa desse tipo, que tira a sua paciência, você resgata essa memória, e você traz essa sensação de paz, de tranquilidade que você teve durante essa experiência. E pode ter certeza que você vai se tranquilizar. É impressionante como a mente da gente trabalha alimentando as coisas, sejam boas ou más. Ou seja, você pode ter uma experiência negativa que alguém te tratou mal, ou que aconteceu alguma coisa que você já está perdendo a paciência com isso, você já está perdendo a vida com isso e você decide alimentar aquilo e fica ainda pior. Ainda pior. Você vai passar por situações que você vai perder a paciência. Você é ser humano. Eu não estou falando que eu sou um robô e eu nunca perco minha paciência. Mas você perde a paciência num período curto. Você sabe o que está acontecendo. Você, caramba, eu estou começando a perder minha paciência. O que é que eu faço? Você tem que ter um plano B, um plano C, entendeu? Se você não conseguir se tranquilizar escutando música, você pensa, não sei, nas boas memórias que você tem. Não funcionou. Caramba, eu vou ligar para um amigo, para uma amiga. Eu vou ver algum vídeo que eu gosto aqui, que é muito bacana. Eu sempre rio sobre isso. Um vídeo inspirador também você pode ver. Você se conhece mais que ninguém. Geralmente, você se conhece. Você tem que se conhecer. Voltando àquela questão da introspecção, de você ter tempo com você mesmo, tempo de ócio para você pensar sobre a sua vida, refletir sobre as coisas. E você filtrar o que realmente faz a diferença. O que é que você pensa? Porque também tem coisas que você pode pensar e isso desperta raiva em você. Isso desperta aquela sensação negativa em você. Aquele desgosto. Como tem coisas que acontecem na sua vida que se você pegar aquela memória e você reforçar sempre aquilo, sempre estar pensando naquilo e sempre alimentar aquilo bom da sua vida e você pode usar pelo resto da sua vida. Pode ser o nascimento do seu filho, pode ser o seu casamento, pode ser uma viagem, pode ser uma experiência, qualquer coisa que realmente foi importante para você e que trouxe tranquilidade. Pode ser até mesmo alguma coisa que você conseguiu atingir, um objetivo que você conseguiu atingir e você lembrar da satisfação que foi aquilo. De você terminar aquilo, de você finalmente chegar a uma conclusão daquilo. E você, caramba, foi tanto trabalho, foi tanta dedicação e você conseguiu. E aquela tranquilidade, aquela satisfação, aquela sensação positiva. E você resgata essas coisas. Você tem que, literalmente, engarrafar, tem que fazer como um comprimido mesmo, de boas memórias, que faz com que você se tranquilize nessas situações que você perde a paciência. Então, não perder a paciência, situações, tipo, começa, né? Tipo, caramba, mas você, opa, eu sei o que está acontecendo aqui, eu já sei o que fazer. Mas se conhecendo, você pode trabalhar muito com isso. Então, o que eu faço, geralmente, é fazer isso para me tranquilizar, pensar em coisas boas, memórias boas, e também ver como uma oportunidade de treinar a minha capacidade de não se deixar levar por fatores externos. O que alguém falou para mim, o que alguém fez, caramba, olha só como eu deixei isso aqui, nossa senhora, quebrou tal coisa, bateram no meu carro. Você pode ficar com muita raiva no trânsito também, mas eu penso, você gostaria que uma pessoa tivesse controle sobre você, sobre sua vida emocional? Se eu falar, você gostaria que alguém controlasse sua vida emocional? E você, não, claro que não, eu quero controlar a minha vida. Então, toda vez que você reage de uma forma extrema com alguma coisa que acontece com você, com raiva, falta de paciência, você está ali, gritando, você está se deixando controlar por situações externas. É difícil, é difícil, você tem que pensar, você tem que refletir, não é que não vai acontecer com você, vai acontecer com você, e qualquer pessoa que fale que não acontece com essa pessoa, não sei, tem que ser um monge, eu acho, para você não se deixar 100% influenciar, de acontecer alguma coisa, você, ok, tudo bem. Para nós aqui, meros mortais, geralmente no dia a dia, acontecem tantas coisas que a gente tem que estar muito atento a isso, beleza? Então, eu gostaria de saber aí os comentários, a opinião de vocês sobre isso, o que é que vocês fazem para não perder a paciência, para pelo menos diminuir aquele estresse que você tem quando você perde a paciência com alguma coisa. Quais são as técnicas que vocês usam? Vocês pensam em quê? Tem alguma recomendação? Tem algum livro sobre isso, sobre paciência, sobre autocontrole? Se tiver, recomenda aí nos comentários também, beleza? Até o próximo vídeo e a gente se vê. Valeu, um abraço, fui!